Por que é que tem que ser agora eu e você aqui? Cara a cara, olho no olho, não dá pra fugir Já tentei mudar e algumas fotos só me dizem não Quando eu te vejo em minha frente não sei disfarçar O corpo treme, a pele muda, tá no meu olhar A força da paixão é muito além do que se passa dentro do meu coração Te dou o céu da minha vida pra você brilhar Isso é amor pra cem mil vidas, não vai acabar Eu faço tudo que puder, nunca vou te perder O meu presente, o meu futuro, eu entrego a você Te dou o céu da minha vida pra você brilhar Isso é amor pra cem mil vidas, não vai acabar Eu faço tudo que puder, nunca vou te perder O meu presente, o meu futuro, eu entrego a você Quando eu te vejo em minha frente não sei disfarçar O corpo treme, a pele muda, tá no meu olhar A força da paixão é muito além do que se passa dentro do meu coração Te dou o céu da minha vida pra você brilhar Isso é amor pra cem mil vidas, não vai acabar Eu faço tudo que puder, nunca vou te perder O meu presente, o meu futuro, eu entrego a você Te dou o céu da minha vida pra você brilhar Isso é amor pra cem mil vidas, não vai acabar Eu faço tudo que puder, nunca vou te perder O meu presente, o meu futuro, eu entrego a você Te dou o céu da minha vida pra você brilhar Isso é amor pra cem mil vidas, não vai acabar Eu faço tudo que puder, nunca vou te perder O meu presente, o meu futuro, eu entrego a você 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 Obrigado.